Na Amazônia pré-histórica, existia uma criatura monstruosa que fazia até mesmo os outros predadores morrerem de medo. A Titanoboa foi a maior cobra do mundo, capaz de engolir um crocodilo inteiro, e ela surgiu após a extinção dos dinossauros, causada pela queda de um meteoro, no que hoje é a península de Yucatán, no México. No vídeo de hoje, você vai conhecer a Titanoboa, um dos maiores e mais temidos predadores que já habitou o planeta Terra. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ofidiofobia. Esse é um dos medos mais comuns, o de serpentes. Venenosas ou não, elas sempre despertaram sentimentos de angústia e pavor em muitas pessoas. No mundo todo, existem por volta de 2.930 espécies de cobra. O Brasil abriga 321 delas, aproximadamente 10% do total. Mas se essas pessoas que têm ofidiofobia vivessem na região amazônica há mais ou menos 50 milhões de anos atrás, elas teriam ainda mais motivos para ficarem preocupadas. A Titanoboa era uma serpente monstruosa, que chegava a 14 metros de comprimento, um de diâmetro e pesava até 1,5 tonelada. Fósseis de Titanoboa foram encontrados apenas na Amazônia Colombiana, em 2009. A cobra gigante dominou o período Paleoceno e se estabeleceu como o principal predador por pelo menos 10 milhões de anos, segundo a datação dos fósseis que foi realizada pelos pesquisadores. Ela gostava de emboscadas, mantendo-se à beira dos rios com os olhos e as narinas atentas. Na hora do bote, movia-se a mais de 3 metros por segundo, enrolando-se na vítima até imobilizá-la e esmagá-la. As mandíbulas não eram rigidamente ligadas, fazendo a cobra abrir a boca num ângulo de até 180 graus, o que permitia que ela engolisse presas até 4 vezes maiores do que o tamanho de sua cabeça. Numa bocada só, a Titanoboa conseguia mandar pra dentro até 1 tonelada de comida, cerca de 10 vezes mais do que a refeição média de um Tiranossauro Rex. Depois de engolir tudo, ela passava até 1 ano imóvel, fazendo a digestão. A Titanoboa não era venenosa, mas ainda assim aterrorizava crocodilos e tartarugas gigantes, que são suas refeições preferidas. Esses monstros pré-históricos viviam até 30 anos, e acredita-se que a fêmea gerava de 10 a 80 filhotes de uma vez, que já nasciam prontos para caçar. O tamanho surreal da Titanoboa provavelmente era derivado do clima. Como as cobras não conseguem regular internamente a sua temperatura corporal, elas tendem a ser menores em climas mais frios e maiores em climas mais quentes. E a temperatura do ar nas floreças tropicais daquela época podia facilmente ultrapassar os 40 graus Celsius. Mas o que pode ter provocado a extinção de uma serpente tão grande? Bom, mesmo sem predadores conhecidos, como foi o caso do megalodonte, um animal pré-histórico gigante está sujeito principalmente às alterações em seu habitat. Embora os cientistas não possam afirmar com total certeza, já que a Titanoboa desapareceu, uma dessas teorias aponta para o resfriamento global ou para a escassez de alimentos. Felizmente, hoje em dia nem as maiores cobras, como a Sucuri, chegam perto do tamanho da Titanoboa. E aí, você já conhecia esse monstro pré-histórico? Última coisa, se você quiser aprender inglês, seja para viajar ou para ganhar uma promoção no trabalho, eu te recomendo fazer o método inglês na prática, qual já foi aprovado por mais de 4 mil pessoas e irá te ensinar a falar, escrever e se comunicar em inglês sem problemas. Então, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para você conferir. Então, até a próxima!